O que foi? Pai! Capim, meu filho! Capim, você veio! Você veio! E aí, pai? Mas como é que você veio? Nós mandamos a passagem por e-mail, Severino. Bom trabalho, detetives. Saudade, pai. Eu vou pedir pra Ceci agora mesmo fazer aquele bolo que você adora agora mesmo. Beleza, pai, beleza. Capim! Meu maninho. E aí, Bento? E aí, Pipo? Como é que vocês estão? Beleza? Nada é melhor do que um bom reencontro pra resgatar o dia da saudade. Oxa, detetives. Vocês são demais. Muito obrigado. Muito obrigado. Capim, a gente tem acompanhado sua carreira. A gente soube que você tá na seleção brasileira sub-20. É, legal, né? Quem sabe um dia eles me convocam pra algum campeonato. Ô! Então, vamos tirar uma selfie pra registrar esse momento? Agora, agora, agora! Vambora! Peraí. Capricha, hein? Ele é famoso, hein? Tchau! Tchau! Tchau!